O Luquinha já pegou a criação e falou que aqui é o filé. É o filé. Dá de quanto é aqui, Luquinha? Dá 35 reais. 35 pontos. Agora olha a lapa do frango, né? É grande, gordo e bonito de pena. É uma tigelada de carne, Luquinha? Dá uma panelada que faz gosto. Hoje é dia de domingo, hein? Tá certo, a gente cobra com medo com o xerém. Olha aqui o tamanho do frango. É o próprio frango vai comer com o xerém, galinha de capoeira. O que é a raça desse bicho, Luquinha? É gigante negro. Gigante negro, bezo. E é novinho, né, Luquinha? É novinho, rapaz. Olha lá. É o patoco agora. A novinha. Nem esporão tem. Tem nenhum. Pois é. O Luquinha também tem ovo ali, né, Luquinha? Tem ovos. É ovo de pata, hein? De pata e de perua. Olha, tá de quanto o ovo da pata? A umidade é 2 reais. 2 conto. E da perua? Da perua, 2 reais também. 2 conto. Tem um galo de briga aqui, pessoal. O bicho é brigador, né, Luquinha? Isso é 35. É matador. É matador. É o da rinha. É da rinha, hein? É da rinha. Eita, testado. Pra plena voar. A gente tá até sem pena já, né? É. Caceta é grana aqui, né, Luquinha? É caceta é grana. 35, hein? Trinta e cinco, hein? Trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco aqui, pessoal. Trinta e cinco aqui, pessoal. Galo de briga aqui. Pessoal tá chegando. Pra dar uma olhada nas criações. E aqui também tem o Graciano, rapaz. Tem até... É um perua ou é uma perua, Graciano? É uma perua. É uma perua. É. A lixa tá bonita, né? Tá bonita. A de quanto a perua? 80. 80 conto. Dá quantos quilos aqui, Graciano? Mais ou menos uns dois e meio, quase três. Dá quase três quilos aqui, gente. 80 conto. Tem chorinho, Graciano? Tem, tem chorinho. Tem uma ajeitadozinha, né? É, ajeitadozinha aí. E as galinhas? As galinhas, vinte e cinco a trinta. Trinta e cinco. Parte de vinte e cinco. Trinta conto. Aí vai variando dependendo do tamanho. Vai dependendo do tamanho. E ainda tem mais aqui, né? Tem a quinze aqui também. Quinze conto. Tem. Aqui tem frango. Tem aqui as quantas franinhas. Olha aqui, gente. Tá bom pra criar, né, Graciano? É, pra criar. Pra criar tá bom. Quinze conto. Quem quiser comprar, vai ter que vir procurar. É, procurar na feira. Aqui, hein, Cupira. É. Altinho também, né? Às vezes eu vou. Obrigado, viu, Graciano? Tá bom. Aqui, pessoal. Olha as galinhas. E o Luquinha tá por aqui amarrando o bicho. Amarrando o... Tá amarrando o botão no carro. Se não, ele vai embora, né, Luquinha? Tá brigado. E tá amarrado aqui, pessoal. Senta o dedo no like aí, gente. Tchau, 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 tchau.